Paulão, nosso querido Paulão Bobby Burr. Boa noite, Cassiano e as amigas e amigos do canal. Ele sempre super inclusivo, super gentil, super educado. Boa noite, Paulão. Qual a sua visão sobre o Irã ter afirmado que tem capacidade para produzir uma arma atômica, um Delta mais na tensão mundial? Eu acho que assim, Delta a gente tem pressão global ali por causa do posicionamento do Irã, desde que a gente teve lá o rompimento do pacto nuclear na época do Trump. Aquilo ali tinha tudo para ter uma crescente. Eu não acho que o fato deles dizerem isso é algo que faça grande diferença. Porque assim, ali se você acompanha, não sei quanto você acompanha aquilo ali, eu acompanho bem de perto. Se você acompanha ali, você vê que com eles, com Coreia do Norte, tem um componente de retórica considerável. Então tem um componente de eu latir para mostrar que eu sou um cachorro bem maior do que eu pareço ser. Então assim, a ideia de eles falarem à pública pode ser muito bem uma jogada geopolítica para forçar um pouco mais as condições que eles querem nessa retomada de conversas que a gente teve para refazer ali, para recolocar como válido o pacto nuclear que eles tinham feito na época do Obama e que o Trump rasgou. Então assim, pode ser justamente uma tática, uma estratégia de negociação. Se tem ou não tem capacidade, não tem como dizer. Outra coisa é isso. Acho que grande parte, ali tem um esquema de espionagem forte. Então acho que, inclusive a gente teve um evento ali de sabotagem que foi carregado até agora, acreditado por Israel, aparentemente a princípio por Israel, que mostra o nível de interação que eles têm, a capacidade que eles têm de de fato avaliar, espionar lá dentro. Acho que se eles tivessem uma capacidade efetiva de produzir uma aluna nuclear, eu acho que a gente teria uma resposta bem mais agressiva previamente já dos países que podem ser atingidos por isso, especialmente ali Israel, Estados Unidos, possivelmente a Europa. Então, assim, acho que pode ser em grande parte retórica para justamente discutir termos mais favoráveis na negociação do pacto nuclear. Mas que é mais tensão? É mais tensão. Mas não é mais tensão agora, certo? É mais tensão há bastante tempo já. Gente, Paulão, espero ter respondido aí. É uma tensão contínua, mas é algo que mesmo quando não está saindo no jornal, eu estou acompanhando constantemente. Por quê? Porque não sai no jornal aqui no Brasil, mas grande parte do que eu tenho de informação global vem de fontes em inglês, da China, China, Estados Unidos, Europa. E aí esse tipo de coisa nunca sai do tema, nunca sai do campo lá. Aqui no Brasil eu sinto muito assim, no sentido de eu sinto muito isso, não que eu sinto muito o quê, mas eu sinto muito isso de que aqui no Brasil a gente pega pouco a visão global das coisas. Acho que é tanto pepino para resolver aqui no Brasil que a gente para pouco para olhar o mundo como um todo. E lá fora é sempre comentário geopolítico extenso do mundo como um todo. Então essa coisa do Irã, eu não comecei a acompanhar agora, eu estou acompanhando há bastante tempo. E eu acho que é mais um delta de pressão, mas não é algo que... Quando a gente está no Brasil e chega uma notícia dessa, parece que do nada ligou o radinho no máximo. E não é, sabe? Isso daí vem aumentando paulatinamente há bastante tempo. Eu estou acompanhando. Essa notícia que eu vi hoje não acho que move grande coisa.